Os policiais militares do 14º Batalhão e do BP Cães receberam informações de inteligência e foram até uma mini chácara perto do rio São Bartolomeu. Lá chegaram e encontraram uma criação de porcos, mas essa criação era só para disfarçar a atividade ilícita que ali ocorria. Os policiais também aprenderam grande quantidade de material para a embalagem e comércio da droga, além de uma espingarda calibre 22.